Irmãos, boa tarde. É um grande prazer para estar aqui mais um ano para celebrar com o Sr. Paulo. Obrigado e também o Sr. Paulo Paulo, por todos os que vêm dos Açores, para ser a nossa pregadora desta festa. Em nome do Sr. Bispo, Sua Ex-Excelência, John D. Seymour, eu gostaria de dizer muitíssimo obrigado pelo seu apoio com esta festa. Muitos de vós que estão aqui, que não são da nossa diocese, mas ainda estão aqui presentes a dar louvor à Nossa Senhora e também para ajudar as necessidades desta comunidade e a nossa Igreja, da Nossa Senhora dos Milênios, aqui em Castelo. Então, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, sua presença, seus orações. E vamos continuar a continuar a nossa peregrinação para o nosso destino, que é o Céu. E para mim, este ano, e cheguei aqui em Castelo ontem, e também, de facto, na procesão das velhas, como peregrino, normalmente é a primeira ideia que eu estou aqui. Este ano foi, a minha ideia, a minha desejo deste ano, era uma peregrinação à Nossa Senhora, porque a graça de Deus que nós temos agora, é a Igreja da Nossa Senhora dos Milênios, nomeada em um santuário da Nossa Senhora. Nós temos só duas igrejas na nossa diocese, em honra da Nossa Senhora, com o título do santuário. A Inleta, que já tive aquela honra para estar lá com a primeira gestora daquela paróquia, e também aqui em Gassim. Foi um ano passado que o Sr. Luís, sem guardar, deu o título da nossa igreja aqui em Gassim, o título do santuário. E o santuário significa um lugar onde o povo de Deus para ser reunidos, como o povo, só um povo, que vem com fé, com esperança e com caridade para dar honra à Mãe de Deus e à Mãe da Igreja. É uma grande honra para ter parte nesta festa, cada um de nós, um grande favor de Deus, um grande acto de fé, um grande acto de esperança e um grande acto de caridade. Porque isto é a amizade que mostra que é deste apresentamento de nós. Então, muito obrigado por esta oportunidade para estar aqui presente convosco e vamos apelar a Nossa Senhora a sua bênção com uma coração linda que nós temos aqui no cartão da Nossa Senhora e uma recordação desta festa. Em nome do Pai, do Pai e do Espírito Santo. Amém. Santíssima que a Engenharia, Senhora da Natalidade, Aurora da Prevenção, o povo fiel envolve-nos com o belo título da Senhora dos Milagres, agradecendo-vos assim as inúmeras graças recebidas das Vossas mãos e das Vossas. Cantu-lhe-ai, Senhora, a interceder junto com o Vosso Filho Jesus, pelos Vossos filhos que atregrinam na terra que a conduzem ao rádio do Bom Pastor, às jovenhas randeviadas que andam separadas de Deus e da Vosso. Divina-nos pelos perigos que, de todos os lados, ameaçam a nossa interna salvação, alcançem-nos a graça e, pelo honrosamento, vos pedimos. Se for para o nosso bem e para o amor e glória do nosso Pai, nosso Pai. Amém.